E já aqui sentadinha aqui, a gente vai falar no nosso quadro Vida Leve de hoje sobre a ansiedade pré-gravidez. Muitas mulheres se deparam com diversos sentimentos quando decidem ter um filho. Primeiro com medo de não conseguir engravidar, isso pode gerar uma ansiedade e em alguns casos pode até atrapalhar nesse processo. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a psicóloga Raíssa Lacerda para falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, doutora Raíssa, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vida Saudável. Muito obrigada. Eu vi que a senhora estava acompanhando aqui com a gente a entrevista com o ginecologista e obstetra. E eu me coloco muito nessa posição aí também porque quando a gente mulher quer engravidar, às vezes, não, não quero engravidar, não, não vou engravidar agora. Aí quando você decide engravidar, você fica, será que vai ser esse mês? Aí você não engravida. Aí vai ser no outro mês? Não, não engravidei. Aí começa a gerar uma ansiedade. Eu digo isso porque eu passei por isso, gente. Eu tive um filho e depois de 11 anos eu fui conseguir ter minha segunda filha. E para mim funcionou assim, quando eu relaxei, ganhei um cachorrinho e parei de pensar nisso, eu fiquei grávida. Tem a ver essa história da ansiedade com o fato de ficar grávida também? Sim, com certeza, porque a gente precisa entender que há uma ligação muito grande entre o corpo e a mente. Então, hoje a gente ainda tem esse conhecimento da sociedade de que a mulher precisa ser mãe. Algumas mulheres decidem não ser mães. E essas mulheres, elas são muito julgadas. Mas as que decidem ser mães e não conseguem com tanta facilidade também são julgadas. E assim, quando existe uma causa orgânica para essa infestilidade ou para essa dificuldade de engravidar, essa mulher pode procurar intervenções médicas. Então, ela fica menos ansiosa porque ela sabe que existem intervenções médicas para essa dificuldade de engravidar. E quando não existem causas orgânicas, quando são causas emocionais e psíquicas, é um pouco mais complicado e aí causa questionamentos bem dolorosos e sofrimento, né? Tá, a gente vai dar uma pausa aqui porque eu quero convidar você para participar da nossa conversa aqui. É só enviar sua pergunta ou seu comentário para a gente pelo nosso WhatsApp 8699270723. E a gente vai seguir aqui com a conversa com a doutora Raíssa. Manda tua pergunta para a gente que ela está aqui prontinha para responder. Então, vamos lá. Como lidar com essa ansiedade? A senhora poderia dar dicas práticas, assim? Antes dessa pergunta, como é que a gente sabe que a gente está ansiosa? Qual é o sintoma do nosso corpo? Então, geralmente, quando a mulher pensa em engravidar e começa com esses sintomas de ansiedade, ela pensa o tempo todo sobre isso, sobre a gestação, ela vai fazer vários exames laboratoriais e clínicos. Então, é um caminho muito cansativo, é uma trajetória muito cansativa, mas para elas acaba sendo incansável, né? Porque elas vão repetidamente nessa trajetória de exames laboratoriais e clínicos. Então, quando você percebe que essa mulher está indo o tempo todo ao médico porque ela quer engravidar, ela fala o tempo todo disso, tremores, sudorese, taquicardia... Sudorese, gente, vamos explicar, traduz, doutora. Então, quando a mulher começa a suar do nada, ela começa a suar do nada o tempo todo. É que a gente tem que falar bem, é uma linguagem bem fácil para poder o público entender. Vamos lá. Então, são esses sintomas mais específicos da ansiedade que essa mulher vai acabar sentindo. Então, esse suor excessivo, esse taquicardio, coração bem acelerado mesmo. Apertado aqui, aquele aperto no peito. Uma angústia, um aperto no peito. Falta de ar também, esse modo de ansiedade. Falta de ar, sim, com certeza. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é bem complicado para essas mulheres que têm ansiedade porque elas já começam a pensar, nossa, eu estou querendo engravidar, eu não sei se eu estou com ansiedade ou eu estou com falta de ar. Será que é Covid? E aí, acaba aumentando mais ainda esses sintomas. E aí, ela fica sabendo, será que eu vou engravidar agora ou não vou engravidar agora? Exatamente. Aí, a mente da gente... Gera toda uma confusão mental e que, nesse caso, a gente não precisa dessa confusão mental. A gente precisa de um equilíbrio mental, né? Então, qual é a dica que a gente pode dar para essas mulheres para que elas fiquem com uma vida leve nesse momento onde elas decidem que elas querem engravidar, mas sem ansiedade, sem sofrimento? É, a dica que eu posso estar passando hoje é simplesmente viver o aqui e o agora, né? Viver um dia de cada vez. Então, quando você tiver que engravidar, esse dia vai acontecer. Claro que você vai precisar, sim, continuar fazendo esses exames laboratoriais e clínicos, porque, algumas vezes, existem, sim, causas orgânicas, quando há essa dificuldade de engravidar. Mas, outras vezes, é somente causas emocionais e psíquicas, né? E aí é que entra o papel do psicólogo. Então, você pode estar procurando também um psicólogo para aliviar esses sintomas de ansiedade, porque o médico em si, ele vai poder interferir quando há uma causa orgânica. Ele vai interferir com uma inseminação, reprodução humana assistida, algum tratamento medicamentoso. E, quando não há essa causa orgânica, a causa emocional, o psicólogo entra com esse papel de estar fazendo uma compreensão e uma análise justamente dessa estrutura psíquica, né? Para a gente analisar se há traumas, se há o contexto dessa mulher, a história de vida dessa mulher. Ok, então. Muito obrigada, doutora Raíssa, pela sua participação aqui no Vida Saudável. De nada. Obrigada, viu?